Vou começar agora com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, que vai explicar pra gente sobre o festival deste ano, o festival focórico, que deve ser analisado pelas autoridades de saúde pública e também pela própria prefeitura de Parintins, para realmente saber se vai poder ser feito este ano. Prefeito, como é que está essa situação dos casos do novo coronavírus? O que a FVS diz? O que a prefeitura de Parintins pode falar sobre essa situação? Olha, nós temos um comitê de combate ao coronavírus, inclusive com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em Parintins e todas as autoridades de saúde, todos os órgãos envolvidos no combate e os números estão no processo de achatamento bem expressivo no município. Nós temos um hospital com capacidade de 98 leitos, no hospital Jofre Coen. Nós hoje estamos, nesse momento, ocupando apenas 17 leitos, nenhum caso grave. O número de óbitos não corresponde com o que foi informado pela Fundação de Vigilantes de Saúde. Imagina, se fosse um por dia, daria 28 óbitos em quatro semanas, que foi o número que foi dado aí. Então, nós estamos tendo uma média de, no máximo, dois por semana. Então, isso não procede, como também o número de casos de contaminados no município. Agora, nós não podemos analisar só o município de Parintins. Para que a gente possa fazer um festival seguro, terá que ser analisado em quase que toda a região norte, no mínimo. E isso aí, nós estamos tendo a prudência para avaliar apenas no final de agosto e início de setembro a possibilidade da realização do festival. Perfeito. Obrigado, prefeito.